Música Fala galera aqui é o Maki do canal Maquilândia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao guia ultra rápido o manual para você tirar 105% da campeã Miss Forte no caso desse vídeo a caçadora de recompensas Já peço agora o seu gostei e que você se inscreva aqui no canal da Maquilândia Vamos lá, Miss Forte geralmente será encontrada na rota inferior como a tiradora Uma tiradora muito competente digamos assim Falando aí de maximização de habilidades nós vamos maximizar primeiro a nossa habilidade Q 2x1 Na sequência vamos maximizar a nossa habilidade E chuva de disparos E os pontos que sobrarem serão utilizando a nossa habilidade W desfilando Relembrando que nos níveis 6, 11 e 16 a nossa habilidade ultimate tem prioridade Ah uma dica Miss Forte é um caso muito especial Recomendo que você saia com a habilidade E no nível 1 Que já pode dar lentidão nos oponentes permitindo que a gente lhe dê alguns auto-ataques Depois você compra o Q e o W nessa ordem Falando aqui na questão de runas para Miss Forte Nós separamos dois tipos de páginas de runas para dois estilos de gameplay diferente A primeira página de runas vamos chamar de Miss Forte protegida Quando ela tem uma boa proteção e uma ótima linha de frente A melhor proteção para Miss Forte é uma boa linha de frente Nesse caso quando você estiver com por exemplo campeões como Nautilus, Leona, Ryo, entre outros Até o Brown Você vai com essa página de runas aqui que com certeza você vai ter ótimos resultados Utilize na árvore principal a árvore de precisão com a runa de pressione o ataque Auto-ataque, Q e Auto-ataque vão estimular a nossa runa fazendo com que o pressione o ataque seja ativado Na sequência vamos com presença de espírito para recuperação de mana Linhagem para recuperação de vida ao longo do tempo Você vai estacando a runa e lá ficando cada vez mais forte E golpe de misericórdia para finalizar alvos com pouca vida Árvore secundária nós trazemos gosto de sangue para recuperar um pouquinho mais de HP E fechamos com caça alvorós para termos acesso a ainda mais recuperação de vida da nossa querida pirata Na parte de atributos nós já colocamos assim algo super simples Olha só, velocidade de ataque, dano e armadura adicionais vão deixar nossa Miss Fortune super forte Em lanes em que você enfrente oponentes de base em AP poderosíssimos Como por exemplo Velcos, Brand, Xeraf, entre outros Você pode mudar essa runa de armadura para resistência mágica Para um outro estilo de jogo, quando você está jogando com suportes de proteção, cura ou sustain Nós devemos trazer a Poke Fortune Como que ela funciona? Ela vai jogar um pouquinho mais atrás, vai concentrar bastante dano no Poke E quando uma jogada der certo, você vai buscar a finalização As runas são bem diferentes da outra página Vamos ver aqui? Utilize na árvore principal, árvore de feitiçaria com cometa arcano Faixa de fluxo de mana Foco absoluto e chamuscar Essa estrutura já vai aprimorar em muito nosso Poke Quando você ativar o E, com certeza o cometa arcano vai pegar E o chamuscar ainda vai dar aquele dano adicional que nós precisamos Árvore secundária, nós utilizamos golpe desleal Essa runa é ótima, você deu lentidão no ponte e ele toma dano real também Então rapidinho você vai dar um E e já vai ver o dano que você vai causar logo no começo da partida Caça Vorazes nos permitirá recuperar um bocado de vida em situações de confronto Olha, na parte de atributos, aí é a mesma coisa Dano de ataque, dano e armadura adicional Só não esqueça de colocar resistência mágica naquelas lanes que eu já falei pra vocês Agora falando na parte de itemização para Miss Fortune Vamos lá, eu vou trazer dois estilos de jogo também A primeira chamará Miss Fortune de movimento A passiva da Miss Fortune concede velocidade de movimento adicional Com essa build você vai ficar extremamente rápido Não se assuste de você chegar perto de 450 de velocidade de movimento Ou às vezes até mais Depende da partida Bom, vamos lá O primeiro item é a Lamina de Dora, clássica Item que você sai por causa dos atributos iniciais E faça aí uma força do Vendaval assim que possível Esse item permite reposicionamento, dano adicional E é uma ótima ferramenta dado ao fato de que Miss Fortune anda rápido Mas ela não tem nenhum tipo de dash, nenhum tipo de escorregão ali Pra escapar de alguma iniciação dos oponentes Na sequência vem com a Coletora Para causar dano extra graças a letalidade e finalizar alvos com pouca vida Gume do Infinito fecha já esse começo de build de modo sensacional Nesse momento Miss Fortune brilha nas partidas e causa toneladas de dano Botas da rapidez é mais do que recomendado nesse build Lembra que nós queremos que ela fique extremamente rápida Essa bota vai nos ajudar e muito Além de nos permitir resistir bem a efeitos de lentidão Ganhar o fumegante vai nos permitir atacar a longas distâncias Então é um build pra você caprichar no posicionamento e no movimento Então lembre-se, você anda na velocidade da Lux Posicione-se bem e cause toneladas de dano Bom, para fechar o build, Anjo Guardião Alguns personagens eles tem capacidade de atravessar parede Alguns dashes podem acabar chegando na nossa Miss Fortune E ela é um tanto quanto vulnerável nessas situações Mas se formos abatidos, Anjo Guardião garante com que voltemos a vida Agora eu vou trazer um outro estilo de Miss Fortune pra você É uma Miss Fortune de dano incrível São poucos hits que vão causar um dano que seus oponentes vão falar assim Meu amigo, da onde que saiu isso? O primeiro item é a Lamina de Dora E o próximo item, o item mítico que você vai estar trazendo O Mata Cracks Esse item é fácil de acionar e você vai causar um dano real adicional Sendo uma build ótima contra ataques também Na sequência vem com Grevas do Berserker para velocidade de movimento e velocidade de ataque E depois você já emenda uma coletora Gumi do Infinito sedenta por sangue Tudo isso aí é pra causar dano crítico e te gerar recuperação de vida E fecha com lembrete mortal para causar bastante dano extra Ah, e um detalhe, feridas dolorosas contra aqueles oponentes que gostam de ficar recuperando muita vida Agora eu trago pra vocês algumas dicas pra que você estreia 105% do personagem Usa as tropas magos como ponte Exatamente As tropas magos, elas tem uma característica de ter menos vida que as outras tropas E geralmente elas ficam próximas dos campeões inimigos O que que acontece? Se você deixar uma tropa maga com um pouquinho de vida só E você der um 2x1 O primeiro hit ali do 2x1 vai abater aquela tropa E esse disparo automaticamente se torna um disparo crítico Mesmo que você não tenha chance de acerto crítico E aí se seu oponente estiver atrás Vai pegar nele e vai causar muito dano Tenta sempre ficar meio que de frente pro seu oponente Aí ele passou atrás do mínimo mago que tá com pouco HP Acerta o Qzinho Você vai ver o dano incrível que você vai causar Utilizar a passiva de Miss Fortune Restitui o tempo de recarga de Desfilando A habilidade de passiva da Miss Fortune Faz com que cada vez que ela ataque um alvo pela primeira vez Ela cause um dano extra adicional Aí esse alvo fica marcado Quando ela alternar o alvo ela pode reutilizar a sua passiva Fica uma espécie de um coraçãozinho em muitas das skins dela Marcando o alvo que recebeu ali as batidas do amor Quando você ativa a sua passiva batidas do amor Um segundo do seu W é restituído Quando nós ativamos o W nós ganhamos velocidade de ataque adicional O kit dela é todo combado e muito bem desenhado Então lembre-se de sempre alternar os alvos E ativar o W o máximo de vezes possível Para que você tenha sempre um bom bônus de velocidade de movimento E uma velocidade de ataque incrível Chuva de disparos torna o metendo bala mais eficiente Nossa habilidade E além de causar dano e servir de scout Para que a gente possa buscar informações em algumas regiões Tá com medo? Tá achando que tem alguém no arbusto? Tá coisinho que você vai descobrir se tem alguém lá ou não A zona em que os tiros caem causa um lentidão Então um dos combos mais clássicos e eficientes da Miss Fortune É simplesmente apertar o E e na sequência apertar o R Que você vai causar bastante dano Porque os oponentes estão em uma zona de lentidão Mais hits da nossa habilidade Ultimate vão conectar com ele E agora vamos uma avaliação breve aqui da personagem Miss Fortune Vamos ver, será que ela vale a pena? É um personagem bom? É um personagem bem antigo do League of Legends Então vamos avaliar adiante da ótica aqui da Maquilândia Aprendizado Miss Fortune leva uma nota 5 de 5 É um personagem super fácil de aprender Um dos personagens mais básicos do League of Legends e eficiente até hoje É um campeão no mínimo incrível Merece nota máxima Carisma 5 de 5 Sendo um dos personagens mais carismáticos e emblemáticos do League of Legends Eu me lembro quando eu comecei a jogar League of Legends E foi um dos primeiros campeões que eu aprendi o nome Qual personagem que você aprendeu o nome primeiro? Eu me recordo Foi a Miss Fortune e a Ashe Bom, é uma personagem com matemática incrível Um alto índice de carisma e um dos personagens que realmente representa o League of Legends Disponibilidade 5 de 5 Ela leva nota máxima em disponibilidade também Eu não me recordo de uma partida que eu tenha jogado em que a Miss Fortune tenha sido banida Basicamente ela fica disponível O pessoal prefere atiradores de reposicionamento ou dash Até porque a Miss Fortune é um pouco vulnerável a tower dives Mas tirando isso, ela é uma personagem sensacional Pode ter certeza que a maior parte das suas partidas você vai conseguir utilizá-la Diversão 3 de 5 Ela já não recebe uma nota tão boa aqui no quesito diversão Dado o fato de que Miss Fortune carece de duas coisas Primeiro, aliados nas redondezas Para evitar os tower dives Porque ela é muito vulnerável a mergulhos em torre Outra coisa Você também precisa de uma boa linha de frente Precisa de um bom iniciador Equipes com bastante personagens que causam muito dano Mas não conseguem tankar nada Não são times ideais para a Miss Fortune Você não vai conseguir se não tiver bons tanques e bons controles de grupo Encaixar uma boa ultimate Então isso aí pode estragar um pouco da diversão da personagem Às vezes você vai perder o jogo Porque justamente a composição não ajuda a nossa pirata Preço 5 de 5 Miss Fortune é uma campeã barata, eficiente Se paga várias vezes Inclusive quem começou recentemente no League of Legends Tem a chance de receber a Miss Fortune no começo já da conta Então é um personagem que em muitas contas Vem meio que de graça Entre aspas Skins 4 de 5 As skins da Miss Fortune são excelentes As mais antigas, claro, tem algumas restrições As mais novas realmente estão muito caprichadas Se eu não levar uma nota máxima Apesar de Miss Fortune ter uma skin Da categoria ultimate Que é muito bonita Não agradou tanto a comunidade Então fica com 4 de 5 Mas ela também tem uma quantidade de skins incrível Não é mesmo, Donalux? Solo Q 4 de 5 Sendo o personagem que até hoje Mais me ajudou a subir de ela E eu sempre me pergunto Por que eu jogo de Caitlyn Se eu conseguir subir de ela Jogando de Miss Fortune Mas tudo bem Não estamos aqui para discutir isso Miss Fortune é excelente na solo Q Basta ter paciência E eventualmente um bom parceiro Para fazer uma ótima linha de frente Que você vai subir e muito Já aconteceu várias vezes comigo Nas partidas E que uma boa ultimate da Miss Fortune Virou o combate Bom, esse aqui foi o nosso guia ultra rápido Manual aqui do canal da Maquilândia Se você gostou desse vídeo Por favor, deixe um gostei Inscreva-se aqui no canal E compartilhe com seus amigos Deixe um comentário Falando qual o próximo manual Que você quer aqui na Maquilândia Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço Lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Sejam dos membros da Maquilândia E aí E aí Abertura